A Polícia Rodoviária Federal já se prepara para a Operação Ano Novo com aumento do uso de etilômetros, os famosos bafômetros, nas rodovias da região de Londrina. A Operação Natal, 2021, que já foi encerrada, teve muito flagrante de motorista, ó, carcado na cachaça. O que os caras fizeram? Bora que o ponto tá aí. Arrecadar dinheiro. Bebe, cachorro, que você vai ver só. Neste ano, durante os quatro dias de operação que teve início, quinta-feira, dia 23, agentes da Polícia Rodoviária Federal flagraram 100 motoristas dirigindo alcoolizados. 14 foram presos, 371 passageiros ou condutores estavam sem o cinto de segurança, além de 75 ocasiões em que crianças não usavam a cadeirinha. O equipamento obrigatório está disponível para a pessoa, ela não utiliza o cinto de segurança, muitas notificações nesse sentido, né? A ideia não é usar o cinto porque vai levar, se não usar, vai levar a multa. A ideia é usar o cinto para proteger mesmo o cidadão, né? Em caso de acidente, quem vai se machucar não é o policial lá que não constatou a infração, quem vai se machucar é o cidadão que não tá usando o cinto de segurança. Então ele não tá enganando a polícia, ele não tá enganando o policial, ele tá enganando a si mesmo, né? No caso do equipamento da cadeirinha, a lógica é a mesma, né? Além de você ser irresponsável a ponto de não proteger a própria vida quando usa o cinto, você vai ser irresponsável a ponto de não proteger a vida do seu filho, né? Porque já é estatisticamente comprovado, a gente vê no dia a dia aí, como esse equipamento é importante a preservar a vida das nossas crianças no trânsito. A Polícia Rodoviária Federal registrou ainda 99 acidentes, 129 feridos e 12 mortos. No ano passado, durante as restrições da pandemia, 62 acidentes foram registrados com 84 feridos e 5 mortes. Ou seja, segundo a Polícia Rodoviária Federal, um número abaixo do registrado durante este ano. Mas também há que se considerar que o ano passado, em plena pandemia, né? As pessoas não podiam viajar e esse ano, diante da pandemia sob controle, as pessoas estão viajando mais, o movimento aumentou. Então esse aumento na estatística, embora não seja desejável, embora seja até lamentável, ele não é evitável, né? Portanto, já era esperado. Então estamos trabalhando aí dentro da margem da normalidade. Foram registradas 406 ultrapassagens irregulares durante o feriado. Quatro flagrantes por hora de operação. Infração responsável pela maioria dos acidentes, tipo colisão frontal. Oito pessoas perderam a vida nesse tipo de acidente durante o feriado. Foram fiscalizadas 10.346 pessoas e 10.149 veículos. 2.847 infrações foram registradas pelos policiais nos cerca de 4 mil quilômetros de rodovias federais do Paraná. No total, 105 veículos foram recolhidos por diferentes irregularidades. Além disso, foram apreendidos pela PRF 182 quilos de maconha, 6 veículos recuperados, 36 pessoas detidas por diversos motivos. Então nós vamos apertar mais ainda a fiscalização, né? Aumentar a ostensividade da nossa fiscalização, uso de radares e etilômetros. Realmente visando que o cidadão, no seu deslocamento durante a viagem de ano novo, ele consiga ir e voltar em segurança. Olha só, né? Olha só, né? Olha só, né? E aí